O mal das mulheres de hoje é achar que são mais espertas que nós homens, tá ligado? Muito cuidado, hein, meninas! Esperta demais se atrapalha, hein? De repente, não confunda o lance com o romance. Tu dá um lance na malvinha hoje, aí no dia seguinte ela posta uma foto sua e diz assim, Eu e meu esposo, tá enganado, hein? Ela quer fuder, não bancar de namorada Ela quer fuder, minha vida é putaria Ela quer fuder, minha vida é cachorrada Ela quer fuder, postou foto lá no Face Falando que é sua esposa, sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tudo Isso faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tudo Isso faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tudo Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, minha vida é putaria Ela quer fuder, minha vida é putaria Ela quer fuder, minha vida é cachorrada Ela quer fuder, postou foto lá no Face Falando que é sua esposa Ainda bebê Eu tô puto e bolado O mal das mulheres de hoje É achar que são mais espertas que nós homens, tá ligado? Muito cuidado, hein? Muito cuidado, hein, meninas Esperta demais, se atrapalha, hein? De repente, não confundo o lance com o romance Tu dá um lance na novinha hoje Aí no dia seguinte, ela posta uma foto sua E diz assim, eu e meu esposo Tá enganada, hein? Ela quer fuder, não bancar de namorada Ela quer fuder, minha vida é putaria Ela quer fuder, minha vida é cachorrada Ela quer fuder, postou foto lá no Face Falando que é sua esposa Sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tu E suas amiga toda Sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tu E suas amiga toda Sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tu Ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ainda bebê Eu tô puto e bolado Ela quer fuder, ainda bebê Ela quer fuder, ainda bebê Eu tô puto e bolado Ela quer fuder, não bancar de namorada Ela quer fuder, minha vida é putaria Ela quer fuder, ainda bebê Ela quer fuder, minha vida é cachorrada Ela quer fuder, postou foto lá no Face Falando que é sua esposa Ainda bebê Eu tô puto e bolado 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 Eu tô puto e bolado